E aí 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 Eu não tenho confiança não. Vou ver esse cachorro. Ainda bem que eu não tenho medo de cachorro, sabe? Eu nem estava vendo eles, porque eu tenho lá de chão. Aí eles, tipo, acordam, quase eu vou jogar no chão. Uma vez eu tenho que jogar no chão. Eu tenho lá de chão muito. Mas eu não estou dando confiança para ela. Vamos lá. Mas acho que nada não. Se ele por lá e não vem filmando não. Claro, mas filmar não atrapalha. Vou andar. Não. Estou confundindo. A casa veio. A casa está na noite preta. Vocês me seguem no Instagram. Vocês também postam vídeo. Eu estou com alergia de novo. Eu estou com alergia de novo. Tato. A médica disse que é dematista de contato. A médica disse que é dematista de contato. Seja com alergia de novo. Seja com alergia de novo. O que é isso? 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 O que é isso?